Olá, queridos, graças e paz! Como vocês estão? Vamos para mais uma meditação da Palavra do Senhor? Vamos ouvir hoje um pouquinho sobre o amor de Deus? Romanos capítulo 8, versículo 35, diz assim Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? A nudez? Ou o perigo? Ou até mesmo a espada? Glória a Deus! Um irmão da nossa igreja costumava sofrer de depressão, fobias, ansiedades, antes dele frequentar os nossos cultos O que o seu médico lhe disse era que ele deveria fazer uso de medicamentos por toda a vida Ele também tinha vários tipos de dívidas e medos quanto ao que seria o seu futuro Mas quando ele recebeu o ensinamento de que o amor de Deus por ele é mais profundo do que tudo que poderia imaginar Sua perspectiva de vida foi mudada radicalmente Ele também passou a depender da graça de Deus em tudo aquilo que ele fazia E acreditar que nada poderia ser maior do que o amor de Deus por ele Hoje esse irmão não faz mais uso de medicamentos Ele conseguiu pagar todas as suas dívidas e o seu entusiasmo para a vida está a todo vapor Ele reacendeu os seus sonhos, as suas metas por causa da confiança no amor de Deus por ele Quem levou esse irmão a triunfar sobre a doença, a dívida, o desânimo da vida? Deus! A percepção que ele teve da graça e do amor de Deus Hoje ele sabe que ele não pode ser derrotado porque ele acredita que ele é amado e é favorecido por Deus Não tem como o diabo conseguir muita coisa com alguém assim E você, meu amigo? Como você tem passado? Situações difíceis? Medos, inseguranças? Medo da vida? Medo do amanhã? As escrituras dizem que nem a tribulação, a angústia ou a perseguição Nos podem separar do amor do nosso Pai Celeste por nós O seu amor por você é maior e mais forte do que os seus problemas financeiros Problemas conjugais, os seus problemas de saúde Essa é a chave É quando sabemos e acreditamos que esse amor flui dentro de nós Fica mais fácil de Deus trabalhar ao nosso favor Do que quando você acredita que Deus está sempre aborrecido com você Deus não está com raiva de você Deus te ama Ele quer te alcançar nesse exato momento que você está ouvindo essa palavra agora É o Espírito Santo de Deus quem moveu você Até esse site, até esse vídeo Para que você pudesse ouvir essa palavra e ser alcançado pelo poder de Deus Amados, Jesus quer abrir as portas que ninguém pode fechar Ele também faz uma maneira quando parece não haver nenhum jeito Mesmo durante os tempos mais difíceis Deus nunca te abandona Salmo 37, verso 25, diz assim Nunca vi o justo desamparado Nunca, 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 nunca Nem a economia ruim Pode parar o amor de Deus de fornecer por você Não Nem mesmo quando a TV disser Há um novo vírus que está matando Confie em Deus para te guardar Quando disserem A cidade está muito violenta Estão assaltando todo mundo Mas no seu coração você continua acreditando nas escrituras Que Deus vai te guardar Que Deus vai te proteger Mas irmão, acontece com todo mundo Tem gente que essa é a fé dela Cada um acredita no que quiser Ok? Agora ninguém pode impor as suas crenças aos outros Você como um crente Você como um filho de Deus Você tem por obrigação acreditar nas escrituras E as escrituras dizem que Deus vai colocar os seus anjos para nos guardar E para nos proteger Eles vão estar acampados ao nosso redor É nisso que você tem que acreditar Não nas estatísticas Não nas informações Você continua acreditando na palavra de Deus Eu sei que você pode estar pensando Mas se as coisas não melhorarem Como eu vou sustentar minha família? E se eu não ficar bom? E se eu não melhorar a saúde? Quem vai cuidar deles? Deus quer que você saiba Que por causa do seu amor por você Ele vai restaurar a sua saúde Ele vai colocar as boas pessoas no teu caminho Ele vai te proteger da bala perdida E dos assaltos E ele vai continuar fornecendo Abundantemente para você e para a sua família Em nome de Jesus Essa é a palavra de Deus para você Essa é a promessa de Deus para a sua vida Você vai desfrutar da sua proteção E providência constantemente Porque você sabe que você é um filho de Deus Você sabe que você é amado Nem a tribulação Nem a angústia Nem a perseguição Nem o perigo Nem mesmo a espada Vão te separar do amor de Deus E é esse mesmo amor de Deus Que providencia o escape para você, amado Porque o amor de Deus é maior Do que todo o mal juntos Nós somos mais do que vencedores Por Cristo Aquele que nos amou Por causa do amor de Deus por você Da sua graça E do seu favor Você vai sempre ganhar na luta da vida Não por causa do seu amor por Ele Da sua performance por Ele Porque você pode falhar E certamente você vai falhar Mas o amor de Deus por você Não falha hora nenhuma E Deus vai continuar te ajudando Mesmo nos tempos mais difíceis Por causa do amor dEle por nós Amém? Vamos orar nesse momento agora Deus te ama E Ele quer ouvir as tuas orações Então não deixe de orar sempre Não deixe sempre de estar buscando ao Senhor Separa uma porção das escrituras Que tem alguma promessa sobre oração Entre em concordância com a sua esposa Se você for casado Entre em concordância com o seu marido Ou você pode orar em concordância com o irmão Ou com a irmã Ou até mesmo sozinho também Ok? Entra no teu quarto Tranca a tua porta Você fazendo isso em secreto Ninguém está vendo Talvez nem ninguém precise saber A não ser que você ensine sobre isso Aí já é diferente Mas você lá Falando com Deus em secreto A recompensa vai vir para você Publicamente Porque você buscou a Deus Porque você foi fiel a Deus Deus também vai honrar você Glórias a Deus Vamos orar nesse momento Precioso Pai Eu te dou graças Eu louvo E glorifico o teu nome Tu é todo poderoso Pai Todo tempo Eu te peço agora Pai Seja liberado do teu trono agora Um poder para livrar essa pessoa Da situação que ela está passando Sabedoria para ela tomar as melhores decisões Boas conexões Senhor Para que ela possa ser promovida Pai Aonde ela estiver E meu Deus Em tudo aquilo que acontecer na vida dela Pai A honra e a glória seja dada para o teu nome unicamente Eu oro Para que o Senhor fortaleça a fé dessa pessoa Para que o Senhor a guarde e livre de todo mal E para que o Senhor a dê vitória Senhor Sobre todas as situações difíceis Da vida E do mundo Oro e te agradeço No nome poderoso do Senhor Jesus Amém E amém Jesus Deus abençoe você Deus abençoe a sua família Deus abençoe você e no seu trabalho No que você estiver fazendo Que tudo aquilo que você colocar as mãos Possa ser muito produtivo Em nome de Jesus Amém Até o próximo devocional Amém 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 Amém